Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Arthur, é, Arthur apresenta o mais novo membro da família, vamos acompanhar aí o vídeo? Galera, meu filho chegou aqui em casa, tá fazendo bagunça já, só que antes de eu mostrar ele eu precisava muito que ele tomasse um banho, cara, tava zoado, alguém por favor me indica porque eu não tô conseguindo em loja nenhuma, tá tenso, galera, ainda bem que eu não fiz a live do banho dele porque foi o primeiro banho da vida do moleque, ai que bonitinho, ele deitou na caminha dele, mas eu não tô dando confiança pra ele, então, quer conhecer o cachorro? Apresento a vocês então o mais novo membro da minha família. E aí papai, o olho de cada um, velho. E aí papai. Corrinho. Bida boa, hein, gente. E agora eu vou tomar meu café, da manhã, primeira refeição do dia. Mano, sai daí, cara. Você subiu aqui só porque eu deitei, né? Não, 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 não mesmo. Você pode parar, seu vagabundo. Papai, vamos lá, papai. Ai, filha da mãe. Gente, começou uma ventania danada aqui. Ele assustou. Tá aqui agora. Tadinho, aí deu um pulo. Tá bem, né, papai? Felizão. Eu gosto de dormir de conchinha, mané. Bom, cara. Bom dia. Bom dia, meu pai. Bom dia, rapai. Bom dia, meu pai. Bom dia, meu pai. Agora que eu... Bom dia. Tudo bom? Bom dia Vamos pra academia, cara Vamos pra academia Vai treinar comigo hoje? Você tá com disposição? Tá, né? Dá bom dia pra galera Dá beijo na galera Isso Isso aí Eu tava desesperado com o horário do meu voo Mas, gente, meu voo é só 18 horas Então vai dar pra fazer tudo tranquilo Vai dar pra comer, treinar Descansar Com as coisas Que bacana, Arthur Gente, perceberam como o vídeo já está Apegadinha ao Arthur? É, Arthur arrumou o mais novo amigo Porque sim, como as pessoas falam, né? Esse sim é amigo de verdade Vamos aí Continuar acompanhando aí Esse novo membro aí da família do Arthur E você? Gosta também de cachorro? Gosta também de pet? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixa seu like Ativa o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau